Esse aqui é um padrão de Na verdade ele é um padrão de projeto E esse padrão de projeto Ele é Ele foi, tem o conceito dele, né? Eu vi falando disso pra vocês, né? O conceito do padrão E esse conceito ele foi Trazido por esse universo de microservices, né? Então tem algumas referências Aqui de onde a gente extraiu Lá no site do próprio Portal do microservices.io Não tem muita coisa, mas por lá também tem alguns comentários Um que leva pra um portal da Microsoft E um outro que leva também Na verdade pro livro, né? Do Chris Richardson, que tem bastante informações lá também Então esse conteúdo é todo baseado Nessas duas referências, tá? É um pouquinho do meu conhecimento também A gente vai falar de requisitos arquiteturais Que não é em todo lugar que a gente vê, né? Bom, então bora lá Começando falando um pouquinho Do nosso padrão, né? Por que que esse padrão Seria aplicável a microserviços Antes de mais nada Quando a gente tá falando ali De refaturação de monolita, né? E bota aspas nesse lá pro Chris Richardson De novo Pra microservices Esse é um padrão que ajuda A diminuir um pouquinho a complexidade Reduz um pouquinho os problemas que a gente tem Na hora de fazer uma migração Pro modelo microcomponentizado em geral, tá? Bom, então ele contribui também Pra redução da dependência do legado Pra versão nova Então as dependências elas ficam todas nessa camada De corrupção, a gente vai ver no desenho Esse carinha aí E esse padrão ali nasceu Lá com o Eric Evans, né? No DDD Na verdade esse padrão é a iniciativa do Eric Evans Na época ali Já era pra gente Não fazer uma migração pra domínios, né? O Eric Evans, ele Pra quem lê o livro dele Vê que ele já propõe A nascente do produto, né? Do projeto Já ser utilizando a abordagem de domínios, né? Ele fala em alguns momentos Sobre uma possível migração Uma refatoração Mas aqui basicamente Ele tinha falado desse Desse ponto Pra dependências externas Talvez eu tenha um outro domínio externo Que nem é meu Ou que Não é mais importante do que o meu domínio core Que vai demandar alteração no meu domínio principal Aí eu preciso fazer o que? Botar uma camada anticorrupção no meio Pra garantir que a alteração que eu faço aqui No meu microserviço Principal, né? Ou secundário Que demanda alteração no principal Não altere o principal Altere uma camada anticorrupção ali Pra não ter esse impacto, tá? Bom, não é sobre o DDD Que a gente vai falar hoje, né? É sobre a aplicação desse padrão No Na microcomponentização Em específico em microservices Bem Então esse aqui É de onde vem, né? A nascente Então o conceito do padrão Vem lá do DDD, né? Do Eric Evas Um pouquinho do De contexto aqui, né? Por que que esse padrão O objetivo desse padrão Então Ele serve aqui na verdade Pra gente Não estragar O outro código Então tem um código novo E tem um código legado Pra não Não ter uma quebra muito grande Arquitetural e estrutural Dos dois lados, tá? Basicamente como que ele funciona A gente vai ter aqui Um carinha, né? Um componente Que vai ser responsável Pra fazer a tradução De um subsistema Pra outro subsistema Então Eu faço A substituição gradativa E tudo que precisaria Ser em comum ali Que Traria algum tipo de impacto Pro Pro Um dos nossos componentes Pra uma das duas pontas A gente leva pra essa Pra essa camadinha intermediária Tá? Basicamente Falando, né? Parece bem simples Mas falando em alto nível É isso Depois a gente vai ver Um pouquinho mais no detalhe Vocês vão ver que tem Algumas complexidades extras aí Bom Implementação De uma camada fachada Ou um adaptador Isso aqui a gente tá falando Na verdade do Do design patterns O facade, né? Ou o adapter, tá? Dos dois Um dos dois patterns aqui, né? Eles servem pra isso, tá? Eles vão ajudar a gente Com Pra resolver esse problema, tá? Esses dois padrões Ajudam a gente nesse ponto Bom Os problemas que ele resolve aqui Basicamente Dependência Né? E Essa aqui acaba sendo Uma dor de cabeça grande Né? Não é a maior A maior Eu sempre falo pra vocês Que é integração Mas a gente acaba tendo Integrações aqui também Né? E A gente tem aqui Questão de Dependência É um problema, né? Pra arquitetos É um problema Por quê? Sempre que a gente tem Dependência Quando eu mudo um ponto Eu posso danificar outro Quebrar outro E tem dependências Que são escondidas Que a gente não consegue Diagnosticar tão facilmente Tá? E aí quando a gente Tem Dependências Escondidas ali É super complicado Como que eu posso Criar uma dependência Escondida? Por um componente Que eu faço uma chamada Através de uma configuração Que às vezes Até está num banco de dados Imagina que eu tenho Sei lá Um microserviço Que em algum momento Do meu código Eu chamo ele Eu tenho um get De uma URL E essa URL Vem de um De um registro De uma configuração Que está em banco Ou que está num arquivo De configuração Mais fácil um pouquinho Ou que está em memória Né? De repente ali Eu tenho uma variável De ambiente Tá? Então eu poderia também Criar uma dependência Com algumas linguagens Que suportam Por exemplo Reflexão Como .NET Java Você faz uma reflexão Do componente E linka um com o outro ali Dá até pra implementar Em tempo de De execução Com reflexão E aí você cria dependências Que são escondidas Que você não consegue Facilmente Percebê-las Né? Então Na verdade aqui Quando a gente está falando Do padrão Né? Ele evita que a gente Tenha uma dependência Forte entre os Objetos Da versão nova Com a versão anterior Né? Se eu tenho Diretamente Um sistema antigo Como a gente viu Lá no Strangle Chamando Né? Os componentes novos Eu tenho uma dependência Forte E essa dependência Forte Ela é um problema Ela é um problema Por que ela é um problema? Porque se eu mudar Qualquer coisa No meu sistema De origem Ou de destino Eu tenho impacto Direto No outro sistema Se eu mexer No sistema Origem Né? No tocante Aquela requisição Ou Né? Que eu faço Pra fazer a chamada Pro microserviço novo Eu quebro Né? A minha aplicação Do lado de cá Para de funcionar E se é o sistema Provedor Que muda qualquer coisa Tanto relacionada A resposta Quanto A assinatura Dela A requisição A gente também Tem problemas Quebra outra ponta Então uma dependência Direta Gera esse tipo De dor Gera uma dor Forte É uma dor de cabeça Bem grande Pra gente também A gente falou De dependências Outro problema Que ele resolve Problemas com Sistemas Legados Então não só um Mas talvez Tenha vários outros Sistemas legados Que precisavam Se falar A gente tem isso Resolvido também Quando a gente coloca Uma camada De anticorrupção Os impactos Como diminuir A dependência A gente diminui Também Problemas Nos sistemas De origem Os antigos Que tipicamente São os principais E vão ser Por um bom tempo Quando você começa Esse processo Tá Bom Vamos lá Vamos começar a falar Um pouquinho Da definição Do padrão Esse padrão A primeira coisa Que a gente precisa Fazer aqui É ter um isolamento Dos subsistemas Que nós temos É importante A gente ter clareza Da responsabilidade De cada componente Quando a gente Começa a fazer Aquela segmentação E aí o Strangle É um bom exemplo Pra isso A gente teve O conteúdo anterior Falando disso De padrões De microservices E Precisa ter essa responsabilidade Bem definida Tá De onde vai ficar o que Vai ficar do lado Do sistema novo Ou do antigo A responsabilidade De que ponto De fazer a requisição Ou de responder E o que mais O que eu tenho Na minha requisição O que eu tenho Na minha resposta Então a responsabilidade Tem que ficar bem clara E a gente tem que ter Isso bem isolado É quase como A gente pensar ali Em balda de contextos Mesmo Bem Isoladinho Pra gente não ter Esse tipo de Problema de responsabilidade Perdida Isso acaba sendo A grande dor desse padrão Porque Às vezes a gente coloca Parte da responsabilidade De uma única responsabilidade Do lado do legado E parte do lado novo E aí fica uma dependência Muito forte dos dois Que às vezes você fala Pô, peraí O que eu faço? Não, a camada anticorrupção resolve Tá, mas a camada anticorrupção Não vai resolver As responsabilidades dos dois Ela ajuda a resolver A questão aqui De alterações Nos sistemas De coisas que eu não poderia fazer Do sistema A pro B Ou do B pro A Então eu coloco Nessa camadinha Pra ela resolver pra mim E não precisar fazer alterações Aqui na minha estrutura Principalmente Só que se eu tenho a responsabilidade Que ela começa de um lado E termina do outro Mas é a mesma responsabilidade Tenta dar um exemplo Bem Bem Tangível Vamos supor que eu tenho Um update Tá De Isso lá no meu sistema primário Né Eu tenho um update De De uma De uma pessoa Tá E aí eu começo Beleza Eu faço o update do lado de cá Do lado do meu legado Na entidade pessoa Aí eu começo a fazer o update Do endereço Do telefone Lá no microserviço Só nos microserviços Né Talvez eu tenha vários Passa pela camada anticorrupção Porque eu tenho parte aqui Parte lá E talvez a demanda minha Do legado aqui Né Demande alteração Em microserviços Sei lá Alguma coisa relacionada Em um primeiro momento A minha pessoa aqui Tinha um telefone E em um segundo momento Agora lançaram o celular Não existia Agora pode ter telefone celular Pode ter vários telefones Então legal Vou colocar Uma Funcionalidade nova De telefone Entidade de telefone Então O meu legado aqui Vai demandar alterações Lá na Na minha camada futura Percebe Só que depois O complemento todo Salvar Por exemplo Tá lá no meu legado Eu só tenho um pedacinho No novo E eu tenho essa integração Dos dois Das duas camadas E por exemplo Se der algum problema lá Eu tenho que desfazer aqui Então essa Essa complexidade toda A gente consegue De certa maneira Resolver com a camada Anticorrupção Mas Fica meio problemático Ainda assim Porque eu tô com a responsabilidade Dividida Percebe É a mesma É a responsabilidade De salvar ali Uma entidade pessoa Como um todo E um pedacinho dela Tá lá em microserviço A outra Que já tá no novo E a outra parte Tá no legado É melhor você Tentar migrar tudo junto Eu tenho a pessoa inteira Lá No meu microserviço novo E não Parte no legado E parte no novo Tá Então Esse isolamento Vai ajudar bastante É uma das primeiras coisas Que a gente tem que definir bem Aqui a gente tem a questão De camadas anticorrupção Pra sistemas diferentes Então Se eu tiver vários sistemas Que vão consumir O mesmo micro componente O mesmo microserviço É legal a gente também Pensar em colocar Mais de uma camada Anticorrupção Tá Não trabalhar com uma única camada Pra tudo É legal a gente quebrar isso também Tá Bom O outro ponto nosso aqui É como funciona a camada Anticorrupção como um todo Né Então a gente vai ter aqui A lógica Toda da camada É Da nossa camada anticorruptiva Dentro de um carinha Isolado Tá Totalmente isolado Esse cara Ele pode ser ali Um microserviço Ele pode ser É Ele pode estar dentro Por exemplo De um API gateway Separado né Tem um carinha ali Que faz esse papel E ter várias APIs ali Sendo cada uma delas Um desses representantes Da nossa camada anticorrupção Eu poderia fazer isso Tudo do lado do meu legado Né Principalmente se o grande ponto For o legado Né O problema disso é que Com o passar do tempo A gente tende a ter mais responsabilidade Lá nos micro componentes Do que no legado Tá Então talvez em um primeiro momento O Os micro componentes Eles sejam menos importantes Do que E é normal isso acontecer né Do que o O monolito ali Que é o sistema primário Em um segundo momento A coisa vira Então por isso que é legal Até você ter isolado Mesmo essa camada De anticorrupção Tá Não deixar ela Enraizada Mas tem muitas Muitas aplicações Que elas começam ali Com a camada De anticorrupção Dentro do sistema Legado Dos sistemas legados Cada sistema legado Tem o seu É uma prática também Que a gente tem aí Então a comunicação Entre os sistemas Dessa Dessas camadas Eles Eles são envolvidos Sempre entre os subsistemas Ali A gente precisa ter os subsistemas Fazendo As requisições Corretamente A gente fala também Um pouquinho De abstrações Aqui A gente tem que ter as abstrações Da outra ponta Se a gente tiver abstração Eu acabo Não tendo A camada anticorrupção Funcionando como ela Deveria funcionar Beleza? Acho que aqui Vai ficar bem mais fácil A gente entender Como o padrão funciona Como um todo Nós temos A visão do nosso sistema antigo Esse sistema antigo Ele tem o seu banco de dados E nós temos Com o passar do tempo A nossa migração Para os nossos microserviços A criação aqui De pequenos componentes Que vão sendo migrados Daqui para cá Beleza? Quando a gente vai fazendo isso Tipicamente Lembra que a gente falou Que o ideal É que aqui eu tenha Um banco de dados Do meu lado O ideal é isso Só que vai acontecer cenários Onde como a gente mencionou Anteriormente Eu vou ter aqui Necessidade talvez Até de usar dados Do banco primário aqui Então olha a bagunça Que eu teria Imagina que eu não tivesse A camada anticorrupção aqui E que eu tivesse Por exemplo Direto meu microserviço Sendo chamado A partir do legado O que ia acontecer aqui Com os dados Se eu precisasse Por exemplo Consultar um dado Desse banco de dados Aqui A partir desse microserviço Ou para compor Esse microserviço Em algum momento dele Para finalizar A lógica dele Ou eu iria ter que alterar O meu sistema legado Imagina que aqui Lembra do exemplo Que eu falei Da pessoa com telefone Ou eu precisaria Já alterar aqui Para passar talvez Mais informações Já passar a pessoa Por exemplo Para fazer uma segunda consulta Etc Para o meu microserviço aqui Já fazer essa alteração Aqui dentro E aí o que eu estou alterando Eu estou alterando O meu sistema legado Estou mexendo nele Para poder começar A usar microserviços Então eu estou tendo Uma alteração estrutural Aqui dentro E a alteração também No tocante A minha camada de dados A consulta de dados E aí talvez A resposta que venha Desse cara aqui Impacte No que eu vou salvar Do lado de cá Se eu não tiver Uma camada de anticorrupção Aqui no meio Eu vou ter que ficar Fazendo um monte De alterações aqui E aí se eu tiver Uma alteração aqui No meu microserviço Ah eu sei lá Preciso de mais um campo Agora aqui Putz eu tenho que alterar aqui O meu sistema E talvez eu tenha Uma camada aqui A camada aqui Fazer a requisição Do microserviço Não tem aquele campo Eu tenho que alterar Mais e mais coisas aqui Para conseguir fazer Com que eu tenha A requisição atendida Tá Fazendo isso Eu estou alterando O meu sistema legado Alterei o método Do meu sistema legado Que talvez seja utilizado Por muitas coisas Não vai quebrar A gente não vai ter Um monte de problema Aqui de Vou ter que testar Todo o meu legado De novo Eu tenho um monte De dores aqui Então a nossa camada Anticorrupção Que de novo Ela pode ser aqui Implementada Como um componente apartado Eu poderia ter Um microserviço De Como camada Anticorrupção Esse aqui É um patinho feio Ele não necessariamente É um bichinho bonitinho Ali todo certinho Não é um patinho feio Então quem chama A minha camada anticorrupção Meu microserviço anticorrupção É o meu legado Então por exemplo Ele faria uma requisição Vamos voltar para o exemplo Lá da pessoa Para salvar a pessoa Eu chamo a minha camada anticorrupção Para gravar a pessoa Né E aí a pessoa Ela vai ter ali Parte dela Usando o meu database antigo E parte dela Usando vários microserviços Talvez Chamou o microserviço Um, dois Putz Deu bom Deu bom Beleza Vou lá E comito esse cara Deixo a transação aberta Aqui dentro Por exemplo Tá Então esse cara Tem dependência Até com o banco de dados Legado Tá Porque ele é a camada Anticorrupção É para não ficar mexendo Aqui no meu sistema Legado Em tese Em tese A nossa camada De microserviços Não precisaria Desse Desse artifício Porque era para ela Ser feita atômica Né Já usando as boas práticas Aqui de programação Para microserviços Beleza Se eu fiz a lição de casa Direitinho A minha camada Anticorrupção aqui Ela O máximo Ela vai ser feia Para caramba Não é bonita Mas é mais para o lado De cá Mais para o lado Do legado Tá E aí de novo Em alguns casos Eu posso trazer essa camada Aqui para dentro É Pode nascer assim Principalmente se tiver um plano Depois de tombar Todo o meu legado Eu vou ter certeza absoluta É um legado Que eu não quero manter De forma alguma Então talvez E se for toda a alteração Feita Para ser feia A parte feia A gente colocar Do lado do legado Certeza Puxa ele para cá Se a gente começar A ter alterações Do lado de cá Também Em tabelas A partir da camada Anticorrupção É um problema Não é bom não Porque já perdeu Aqui O grande objetivo A grande finalidade Que a gente tinha De migrar para o microserviço Para ter uma arquitetura Bacana aqui Micro componentizada A gente perdeu Porque além de chamar O microserviço Precisa ainda fazer Uma requisição no banco Ou fazer alguma outra coisa Não O microserviço Ele tem que resolver Tudo que O que é para ele resolver mesmo Fiz a requisição para ele Ele é o autônomo Para resolver tudo Tá Beleza Então Basicamente É assim que funciona E é aqui Que a gente aplica Por exemplo Adapters Tá E a ideia Também de Facade Facade Principalmente daqui Para cá Porque Tipicamente é o legado Que vai chamar Esse cara Então tem uma interface Comum e conhecida Praticamente imutável Para fazer uma requisição Deveria ser imutável Então ele é o meu Facade Eu tenho sempre Aquela interface E toda a complexidade De Putz Ajustar Adaptar Vamos supor Eu tenho um legado Aqui que talvez seja Um mainframe Ele não Nem dá para chamar O microserviço Direto dele Tá Mas chamar aqui Um outro componente Feito em uma outra Tecnologia Mais nova Talvez seja possível Ou talvez Essa camada aqui Ela até faça um trabalho Mesmo De ir num banco De dados direto Não tem interface Pura aqui direto Pode acontecer também Do lado de cá A gente tem o Facete Basicamente E para cá A gente pode ter Adapters Tá Por que adapters? Porque talvez Eu precise usar Uma versão de Microserviço Intermediária Em um momento E em outro momento Eu ir para a definitiva Tá Dependendo talvez Da parametrização Que veio aqui Eu vá para uma versão Ou para outra Ou talvez De acordo com a parametrização Que chegou aqui Eu tenho que chamar Um único microserviço Ou Dois Três Quatro Tá Talvez em um caso Eu vou para um modelo Coreografado Em outro Orquestrado Pode acontecer tudo isso E a complexidade Disso tudo A gente traz para cá Eu evito trazer isso aqui Para o meu legado Para ter um desacoplamento Tá bom E se eu precisar Mexer na minha camada Evoluir a minha camada De microserviços Isso aqui começa a ficar dinâmico À medida que a gente vai Fragmentando Sei lá Imagina que Tendo outros sistemas aqui Consumindo os meus microserviços Eu vou ter que mexer na assinatura Talvez o tempo de resposta dele Comece a ficar ruim E aí eu tenho que escalar esse cara Colocar Dois Três Em uma outra infra E talvez esse cara aqui Seja o cara que tem que migrar Para a outra infra Ou ir para um outro modelo Usar um outro protocolo De conexão De comunicação Esse aqui talvez Um HTTP Lembra que a gente falou Para não ter um problema De latência tão alto Então A gente resolve tudo isso Com a camada de corrupção Sem precisar ficar botando Tecnologias novas Imagina você pegar um legado Monstruoso E sei lá Eu fazia uma comunicação Antes aqui Binária Agora não Agora é HTTP puro Esse cara Não suporta Ele era um Um aplicativo Literalmente monolítico Aqui Não suportava essa tecnologia E teria que colocar aqui dentro Talvez colocar essa tecnologia Aqui dentro Requeira fazer um upgrade Da versão do Do sistema operacional Aqui Ou do Do compilador Da tecnologia de desenvolvimento Aqui do runtime dele Putz Tem que alterar esse cara Talvez trocando esse cara Quebre um monte de coisa No sistema Gente Essa é uma cadeia de problemas A camada de corrupção Aqui Ela literalmente ajuda Nesse sentido Eu quebro esse acoplamento Do conhecimento Da conexão Entre os dois sistemas Então Basicamente É para isso Que esse padrão serve Falar um pouquinho Sobre os problemas Que a gente tem aqui A considerar Tá Quando falamos de Do uso desse Dessa camada Né Desse padrão Primeiro É escalabilidade Né Então O que acaba Acontecendo Né Com a camada Anticorrupção A gente vai ter um pouquinho De dor Para escalar A nossa A nossa aplicação Eu já tenho Com o meu monolito Em geral Pode até ser Que eu não tenha Tanta dor Com o meu monolito Porque Aqui como a gente falou Anteriormente Né Talvez esse cara Aqui já esteja Em cluster Talvez ele já tenha Enfim Tem a forma dele De escala ali Horizontal Vertical Talvez ele não seja Dependente de sessão Sessão seja Trabalhada com banco De dados Ou de alguma outra forma Tá Então talvez eu não tenha Essa dependência E consiga escalar Facilmente Meu legado Só que Coloquei uma camada Anticorrupção Eu vou começar A ter dores Para escalar Certo Porque eu tenho que escalar A minha camada Anticorrupção também Principalmente se ela For apartada ali Como um serviço adicional Né Tem que escalar esse cara Tem que escalar esse cara Tem que colocar mais um componente aqui Entre a camada Anticorrupção E o legado Talvez um Um balançador de carga Começa a ficar mais complicado A brincadeira Né Então com isso também Eu tenho manutenção adicional Né A minha camada Anticorrupção Não só dela Né Que a gente tá falando só dela Mas além dela Talvez até de componentes De infra Eu vou tendo aqui no meio Né Vou ter impacto De latência também Por que que eu tenho impacto De latência Tem uma camada extra Tem que fazer uma requisição Pra essa camada Pra outra Vai e volta Então aumenta a latência Tá É Aqui a gente também falou Já anteriormente Né De colocar ali Várias camadas Anticorrupção Também é importante Principalmente se eu tiver Vários subsistemas O que é normal Né Quando a gente falava De sistemas monolíticos A gente tinha ali Um sistema core Né E tinha um sistema satélites Que eram tipo monolitinhos Que tinham em volta Né Então a gente tinha E tem né Tem muitas aplicações Que são assim até hoje E na hora de você levar isso Começar a fazer a migração Lá pra Para microserviços Eu vou precisar fazer A comunicação entre eles Aqui E aí eu preciso De uma camada Anticorrupção Provavelmente pra cada subsistema Tá Eu vou pensar nisso De uma forma isolada Senão começa a ficar complicado Imagina que eu vou ter Começado até o acoplamento De vários subsistemas Na camada de corrupção Olha a dor de cabeça Que isso vira Né Pra fazer a requisição De microserviços Então Mesmo que eu tenha Código duplicado É recomendável Aqui que a gente trabalhe Com uma camada De anticorrupção Ali pra cada Subsistema que a gente tiver Ou cada sistema Que eu tiver ali Fazendo integração Tá Então eu vou ter Mais um pontinho aí Extra de De implementação Né De complexidade Tá Gerenciamento da camada Anticorrupção Outra coisa que a gente Vai ter aqui E aí lembra A gente falou disso daqui Que talvez eu tenha ele Em um componente separado Uma infra separada Tem que monitorar tudo Infraestrutura Né Então aumenta também Essa complexidade Em relação A observabilidade Né A nossa camada Anticorrupção também Né Tem a questão Que a gente falou ali Da decisão Sobre Como que a gente vai lidar Com todas as As demais camadas E as requisições Que a gente tem Pra cada microserviço Né As funcionalidades Da nossa camada De anticorrupção Também tem Tem esse ponto Permanência da camada Anticorrupção Isso aqui vira A camada anticorrupção Num caso como esse Ela tá servindo pra quê? Né Pra gente levar o Do legado Né Pra versão nova Né E com o passar do tempo O que isso aí vai ser Pra gente? Um débito técnico Um débito técnico Né Se ele for um débito técnico Pra gente com o passar do tempo É Isso vai ficando pesado Pra gente manter Evoluir e etc Tá Então por isso O tempo que essa camada Vai durar Quando a gente tá falando De DDD Né E de outras aplicações Essa camada durar Ela não é um problema Ela faz parte da solução Agora no nosso caso aqui A gente tá falando Da migração Do legado Pra microserviços Então Enquanto existirem Os dois sistemas Vai fazer sentido Só que isso vai virando Um problema Né Como a gente já falou Aqui vai evoluindo Vai ficando pesado Né E isso vai virando Um problema Então passar muito tempo aqui Vai virando um puta De um débito técnico E talvez eu até tenha Dependência Da minha camada Anticorrupção Depois que eu migrar Eu já vi isso acontecer também Migrei todo o meu sistema Legado Migrei tudo Mas tinha uma dependência Tinha um cronzinho lá Que fazer a atualização De uma tabela Que numa outra ponta Teve um microserviço Que alterava aquela tabela E o único jeito De pegar a informação Sem quebrar a responsabilidade De ninguém Era pela camada Anticorrupção E ia ter que fazer Uma puta numa volta Pra alterar ali Mais de um microserviço E tava todo mundo Com seus micro databases Ali bonitinhos Pra poder fazer isso daí Ia ter duplicidade de dados Então durou Até onde eu tinha ficado Nessa empresa aí Ela ficou com Com a camada Anticorrupção Não tinha um tirado De lá ainda Parece bobinho O que eu tô falando Mas era hiper complexo Essa alteração Era uma tabela Monstro Com um monte de campos Usada lá pra Data Warehouse Pra relatórios Então era uma parada Bem Bem complicada aí Esse padrão Ele é aplicável Como a gente acabou De falar no nosso exemplo Também A outras arquiteturas De serviço A outras arquiteturas Diferentes da nossa Que a gente tá tratando agora Então Assim Ele é aplicável Mas acaba sendo uma dor Por que que é uma dor? Imagina que eu tenho Tecnologias diferentes Talvez eu tenha que Me conectar com SOAP Tenha que me conectar Com FTP Tenha que me conectar Com outras tecnologias Aqui no meio Putz Isso aqui pode ser Uma bela de uma dor Manter todo esse catálogo De tecnológico Pra fazer as integrações Uma vez que Nós temos Uma única camada ali Teoricamente Uma única arquitetura E uma camada intermediária Fazendo a conexão De microserviços Com o legado Então Como ele é aplicável E deveria realmente ser Pra várias Tecnologias diferentes Pra vários subsistemas Que usam Tecnologias diferentes A gente também Eleva a nossa Complexidade Então Há problema Uma dor Que a gente tem Aqui Um isho Outra coisa Que a gente tem Outro ponto Aqui É a questão De consistências Transacionais Se eu tiver ali Consistência forte Em algum momento Eu preciso fazer Gravação na tabela A, B, C Pra depois fazer um commit Vai ser uma dor Aqui também Quando a gente estiver Trazendo isso Pra nossa camada Anticorrupção Principalmente Se eu precisar De dados Que vem Uma transação Aberta Por muito mais tempo E vão gerar Dores aqui pra gente Tá De Time out Talvez de banco Se dá um time out Vai estourar E aí O que eu faço Tem toda essa tratativa Que eu preciso fazer Estourou Aí eu tenho que Desfazê-la no microserviço Também Por exemplo Então Consistência das transações Principalmente Quando forem Mais complexas A gente vai ter Esse tipo de dor Também A ser tratada Logicamente Lá na camada De anticorrupção Não leva isso Já tem isso No seu monolito Mas é quando você Envolve a outra parte Leva isso Pra camada intermediária Mas acho que Faltou falar Que isso Acaba sendo uma dor Também Acho que o desenho Fica mais fácil Pra explicar O que eu tô querendo dizer Abra uma conexão aqui Beleza? Tem uma conexão aberta aqui Se eu dependo Da resposta De um microserviço Pra poder resolver Essa conexão Essa transação Eu tenho uma transação Que eu abri aqui Pra salvar Como eu dei um exemplo lá Pessoa Eu tenho que gravar Pessoa Telefone Endereço E-mail Várias outras coisas Talvez o e-mail E o telefone Estejam aqui Em microserviços Se eu tenho Uma transação aberta aqui Eu tô falando pra vocês Que o ideal É que eu tenha Uma outra aqui também Pra controlar Isso daqui E depois trabalhar Com o encadeamento De transações Isso aqui é um desafio Percebe? Não são todas as tecnologias Que suportam Por exemplo A propagação De um contexto transacional De uma transaction Propriamente dita De uma camada física Pra outra Em um caso como esse É aquilo que eu falei Talvez a camada anticorrupção Se eu tiver muito disso Seja melhor Seja melhor Ela estar aqui dentro Que daí eu consigo Fazer a propagação Eu mando meu objeto Aqui de transação Aqui pra dentro Ele resolve E depois que ele fizer A persistência Nos microserviços Ele manda de volta Tá O protocolo SOAP Ele deixa a gente Fazer isso também Ele permite Que a gente passe ali Principalmente Quando estiver falando De SQL Server É possível Você fazer a propagação De uma transaction De um lado pro outro Qual que é o ponto negativo? A latência Do tempo da conexão aberta Porque eu abri aqui Putz, propaguei Via HTTP pra cá Esses 2, 3 segundos aqui É uma eternidade pro banco Em tempo computacional A mais Aí eu vou reusar Essa conexão Pra mandar Através de um outro Um outro Na verdade Uma outra conexão Usando a mesma transação A SQL Server Vai suportar isso Mas é um outro carinha aqui É uma outra conexão Aberta Usando a mesma Transação que eu iniciei aqui Então a gente acaba tendo Uma dor grande aqui De latência De duas conexões Com a mesma transação Eu tenho que concluir aqui Pra mandar pra cá E aqui conclui A chancelada final Eu primeiro comito aqui E depois que eu fiz O comite geral Ele vai mandar pra cá E esse cara É o que fecha A comunicação aqui E faz o comite Efetivamente Se falhar Essa comunicação Ele vai fazer Um rollback de tudo Então percebe Porque eu tenho Uma complexidade aqui É esse o desafio Que a gente está falando ali Que eu tenho Uma transação forte aqui E talvez eu tenha Uma transação forte aqui E aí eu vou ter A questão aqui Do meu microserviço No meio ainda por cima Um carinha Chamando o outro Esse carinha Chamando o microserviço Tudo isso preso Num contexto transacional Vai ser uma dor Se eu não quiser mudar Nada pra cá E quiser trabalhar Já com alguma coisa Mais nova aqui Aqui eu posso pensar Em outros padrões De consistência de dados Posso trabalhar com Saga por exemplo A gente pode fazer isso aqui Mas é um desafio Porque acaba sendo Eu tenho do lado de cá A transação forte E do lado de cá Um padrão De consistência mais fraca Acaba sendo Casar as duas coisas Acaba sendo um problema Você vai ter que dar Algumas voltas aqui Beleza? Não tem uma resposta fácil Pra isso Se tem muito dessas dores Eu, o Pisani Iria pra um caminho Mais de trazer Essa camada anticorrupção Aqui pra dentro Só que a gente gera Aquele problema Que a gente falou Se tiver que evoluir Tecnicamente Alguma coisa aqui Pra conectar nesse cara Tem que alterar todo o legado É uma dor Tem que avaliar direitinho Requisitos que a gente atende Isso aqui vai ajudar vocês A aplicarem o padrão Quando que a gente Aplica o padrão Então, vamos lá Meu requisito arquitetural Time to market É atendido Porque o padrão Ajuda a resolver o problema O problema de Tempo de entrega Outro requisito arquitetural Que é atendido Manutenabilidade A manutenabilidade Por que ela é atendida Aqui com esse padrão Porque eu evito De ficar alterando O nosso O nosso legado aqui Eu altero tudo Que eu preciso aqui dentro Então, a manutenabilidade Também é atendida Embora, quando eu falei ali Pô, se eu tiver várias camadas Anticorrupção Com o passar do tempo Eu vou tendo mais trabalho Vou tendo Mas imagina sem elas Evoluir aqui Meu microserviço Tem que evoluir o legado Ó a dor Né? Então, ele ajuda a gente Na manutenabilidade também O próximo é Integrabilidade Tá? Esse requisito É relacionado a integrações Então, se é uma coisa Que o padrão Efetivamente ajuda a gente É na integração Entre o legado E a versão nova Então, também É atendido amplamente E o último Nosso é Adaptabilidade Também ele vai Tornar possível A flexibilização Do nosso legado Em função Das alterações Que vem pela frente Com o microserviço Tá bom? Então, esses quatro requisitos Arquiteturais Se eles foram em altos Olha o racional Que a gente tem por trás Eu tenho time to market alto Eu tenho manutenabilidade Como algo muito importante Para uma empresa Eu tenho integrabilidade Como algo importante Adaptabilidade como importante Esse padrão aqui Ele vai ajudar a gente Ele vai fazer sentido Para a gente A aplicação dele Então, eu estou indo Além do meu Do óbvio Tecnicamente falando É sempre viável Mas se eu tenho Um sistema Sei lá A manutenabilidade Não é uma coisa Tão importante para mim Eu acho raro isso acontecer Mas não é tão importante Para mim Está lá como Azuzinho ou branco Por algum motivo Talvez seja uma aplicação Que não seja tão importante Para a companhia Pode ser, tá? Estou fazendo uma migração Do sistema Que tem uma relevância baixa Pode acontecer? Pode Não quero matar o legado Quero que ele continue funcionando Mas, sei lá Se o sistema der problema Alguma coisa assim A gente continua trabalhando Com planilha Excel Seu caso Tá bom Talvez a manutenabilidade dele Não seja uma coisa tão alta Mas o time to market é Porque eu preciso de alguém ali Carimbando a notinha fiscal Se o sistema estiver fora Eu vou tomar tempo desse cara Eu não quero ficar pagando esse cara Quero rápido esse negócio Tá? Então, pode ser Beleza? Pode ser Então, esses RAs Olhando para os RAs Você consegue já também Ter uma noção Se vale a pena aplicar o padrão ou não Quais são os requisitos Que são atendidos ali parcialmente? Atendidos ou inferidos parcialmente? A gente tem segurança Por que segurança é parcialmente atendido? Porque olha aqui no nosso desenho A gente tem aqui questões De segurança que eu já tenho aqui no meu legado Eu já tenho meu legado aqui com segurança Sendo resolvida de alguma maneira E eu tenho os meus serviços novos aqui também Sendo resolvidos de alguma maneira Talvez Eu tenha Talvez e provavelmente Eu vou ter alguma coisa aqui Que faça Esse parse E se alguma coisa Que faz esse parse Talvez seja uma vulnerabilidade Grande de segurança Que abra Espaço para invasão Nos dois sistemas Então é um isho Que eu tenho a mais aqui Tá? Inclusive Talvez Até do mundo externo Se esse cara aqui for Uma API Acessível publicamente Talvez ela seja Porque talvez esse cara aqui seja Um mainframe Talvez esse cara que seja web Eu tenho um carinho intermediário Talvez ele seja público Aí eu tenho mais preocupação ainda Então Por isso é atendido parcialmente Eu posso ter aqui os meus protocolos Várias formas de assegurar Né? Mas eu tenho uma complexidade a mais E tenho um ponto a mais aqui Para se preocupar de segurança Beleza? Então ele é parcialmente atendido Testabilidade Por que que tá parcialmente atendido? Dá pra testar? Dá Só que eu vou ter aqui pontos Que talvez Sejam complexos Aplicar um teste unitário aqui Principalmente porque Eu tenho a volta lá Para o meu sistema legado Então talvez Até eu tenha um caso de teste aqui Que não reflita Né? A realidade do meu legado Talvez o meu legado não tenha E talvez uma alteração aqui Quebre o meu legado Então eu não consigo ter Uma visão ampla Integrada De tudo A partir da aplicação desse padrão Ele é um componente apartado Tá? Atende Testabilidade? Atende Só que ele é um pouquinho mais difícil Tá? É exatamente por isso Que a gente tá colocando ele Como atendido parcialmente Disponibilidade Esse carinho Eu diria até que ele é inferido Dependendo do volume Que a gente vê aqui De Da forma como a gente escala Esse cara Aí varia, né? Se a escala nossa Aqui do legado Ela existir Né? Eu vou ter que pensar Em escala igual aqui Talvez o volume De requisição de um lado Para o outro Aqui Não seja suportado Por esse carinha Aqui no meio Sei lá Ele tem algumas coisas Que ele faz aqui Síncronas E não é suportado Então O tempo de resposta Dele aqui também Talvez ele até impacte Na disponibilidade do legado Pô O legado Tinha que fazer aqui Uma requisição Gravar lá No microserviço 2 E tá demorando aqui Essa comunicação Que tá falhando Tá demorando Tá tendo retras aqui Tá demorando Pô Talvez impacte No tempo de resposta Desse cara E talvez caia a aplicação Talvez eu tenha uma Uma requisição Três da outra Três da outra Três da outra Muitas, muitas, muitas Pá Derruba a minha aplicação Né? Porque tá demorando Pra responder Vai engargalando Vai tendo várias História Que a quantidade De conexões Cai a minha aplicação Pode acontecer Tá? Então Eu coloquei como parcialmente Sendo bonzinho até aqui Mas eu diria que Que a gente até tem Um impacto maior Aí, tá? A gente pode sim ter A disponibilidade Amplamente inferida Aqui Tá com parcial Observabilidade Parcialmente também Inferida Por quê? Porque é mais difícil De monitorar Principalmente Fim a fim De uma ponta a outra A comunicação toda Fazer um trace completo Fica mais difícil Concorda? Tem um componente no meio Pode acontecer um monte de coisa Nesse componente Né? É E a Ux Porque eu coloquei aqui Que ela é impactada, né? Porque talvez A performance Da nossa aplicação Como um todo Ela tenha um certo impacto Né? No tempo de resposta menor Vai ter, né? Fatalmente ter uma camada Mais impacta No tempo de resposta Então a gente tá entendendo Que também impacta Na experiência que o usuário Tem com a aplicação Como um todo Tá? E talvez até mesmo No Da aplicação nova, né? Que precisar consumir Algum recurso pegado Beleza? Então É uma Aqui tá como parcial Não como total Infere, né? Mas não dizima Não inviabiliza Né? Assim como observabilidade Disponibilidade A gente não deixa de ter Só precisa ter contornos aqui E talvez ter algum tipo de impacto Né? Inferidos totalmente Performance Aí sim, né? Tô falando Não só da experiência com o usuário Ali Do usuário ter aquela Pô, lentidãozinha E tal Não Tempo de pá Resposta mesmo A aplicação responder Se eu tiver Em algum momento Ali um TPS Que eu tenho que atender Certamente ele vai ser degradado De alguma maneira É uma camada a mais, gente Eu tenho Uma requisição Provavelmente TCP Aqui no mínimo A mais, né? Então algum impacto Eu vou ter nisso Tá? É... Escalabilidade Também Tá? Pra escalar Como a gente falou Eu escalo Um cara aqui Não necessariamente Eu escalei o outro E se eu for escalar aqui Esse cara Esse aqui Talvez eu tenha que escalar também Como eu falei E é uma outra máquina É mais recurso Que eu vou ter que colocar Então Infere, tá? Se eu não escalar Esse cara aqui também Embora eu tenha Esse contraponto Esse contorno Que eu posso aplicar Se eu não escalar Ele Fatalmente Eu vou ter problema De escala aqui também Tá? Ele acaba sendo Um meio de campo aqui Que ferra a gente totalmente Tá? E... E é difícil, tá? Não é fácil não Você tem que ter Outros componentes aí De infraestrutura Pra conseguir garantir A escalabilidade Da aplicação como um todo Beleza? Tô fazendo Putz, uma Uma Dependência forte De recursos Não tô falando De aplicação sistêmica Mas de recursos De infraestrutura, né? Eu acabo tendo Uma dependência Muito forte Que impacta Na minha escala, tá? Aqui, ó Vai até a questão Do banco de dados Que a gente falou De FTP Entre outras coisas Tem uma conexão a mais Aqui acontecendo Beleza? Então Eu tenho uma dor extra aqui E talvez Pra escalar esse cara Tem que escalar esse cara Aqui também E talvez Só escalar os dois Não seja o suficiente Tem que pensar Na infraestrutura Aqui também Na rede minha Que talvez Tome uma limitação Tá? Então tem várias coisas Que a gente precisa olhar É impactado Beleza? E A elasticidade Também Eu nem consigo ter elasticidade Nesse modelo Né? O que é elasticidade? Diminuir o meu custo Com infraestrutura À medida que eu tenho Menos recursos Né? Aqui eu subi Aumentei Dificilmente eu vou conseguir Diminuir Principalmente automaticamente Aumentou 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 Não diminui mais Né? Então a gente vai ter Esse tipo de dor Aqui também Olhando para os requisitos Aqui A gente consegue Ter uma Uma certa clareza De se vale ou não A pena a gente Adotar o padrão Beleza? Eu diria que Para a maioria Das aplicações Vai valer a pena Quando a gente vai falando De uma migração De um legado Principalmente Se esse legado Ele é mais Pesadão Tem muitas funcionalidades É mais antigo Mesmo o código Putz Em geral Vai valer a pena Tá? Quando a gente tiver Uma tecnologia Muito moderna Ali já Trabalhando com Com suporte amplo Né? A hash Etc Talvez você consiga Tá? Se a manutenabilidade Não for uma coisa Tão importante assim Talvez valha a pena Você reconsiderar aí O uso dessa camada Tá? Na sua aplicação Mas os requisitos Eles norteiam a gente A gente consegue Mais facilmente entender Né? Se eu tenho esses requisitos Mais altos O que é mais alto Tá sendo inferido Putz Que eu tenho de mais alto É performance Vale a pena? Escalabilidade Elasticidade Não quero ficar pagando À medida que eu tenho Menor volume É muito agressivo Eu ganho centavinhos Ali por requisição Vale a pena Vai ficar mais caro Então São pontos aqui Que a gente precisa considerar Tá? Principalmente no que tá Sendo inferido aqui Beleza? Vai ajudar vocês A tomarem a decisão Não é uma fórmula mágica não Mas ajuda a tomar a decisão Com certeza Eu tenho os requisitos Eu tenho clareza Se eu tenho esse ponderado Bonitinho Tenho a criticidade deles Tenho clareza De qual é o requisito Mais importante E no ArcLight A gente tem lá o O requisito mais importante Né? A gente tem até esse ponto aí Pô O mais importante é performance Ou é elasticidade Tá inferido Né? É pra se pensar fortemente aí Beleza? Bom Bora lá Quando que a gente não utiliza? Então assim Um dos pontos aqui Que Isso aqui eu vi mais na literatura Do Acho que foi lá mesmo Que mais se fala Tá? Que quando a gente tiver Diferenças significativas Tô falando de semântica Principalmente Tá? Entre os dois sistemas Pô Eu tenho Eu tenho um sistema legado Que ele é Ele é orientado A A lobbies ali, né? Linhas de negócio Tá? Eu tenho módulos É um sistema modulano E aí eu tenho O sistema novo meu Ele é orientado A jornadas ali Então, putz É tudo totalmente diferente Um é Linhas de negócio Outros são jornadas Aqui eu tinha módulos Lá eu tinha domínios Putz Semanticamente falando É muito diferente Né? O jeito que eu estruturo O negócio e tudo mais Então Vai doer muito A gente aplicar Esse padrão Tá? Embora também Seja difícil até você falar Não, beleza Eu vou por outro caminho Aqui eu acho que até É Em um caso como esse aqui É até difícil da gente fazer Usando um strangle Por exemplo Vai valer mais a pena Você até tombar todo o sistema Né? Se a diferença é tão grande assim Você tem que ter uma versão intermediária Pra versão intermediária Semântica É mais parecida Aí vai valer a pena o padrão Beleza? Então se eu for trabalhar Com essa Com esse mindset De uma versão intermediária Vai valer a pena Se não 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 vai valer a pena Tá? E quando que eu utilizo Eu diria até que na maioria dos casos Quando a gente estiver Fazendo um planejamento De migração Pra microcomponentes Pra microserviços Em especial Né? Vai valer a pena Tá? É uma camada que Realmente traz uma flexibilidade Muito grande É... Considerem os RAs também Não só esses pontos Né? Mas se a gente tiver aqui Um pensamento de migração Planejada Né? Onde a gente tem várias etapas Como a gente falou Talvez até uma versão intermediária Como eu acabei de falar também Né? É... Aí vai valer a pena Mesmo que eu tenha uma mudança semântica Mas eu tenha uma versão intermediária Entre as duas Pra chegar no meu Na minha versão final Eu vou desativar Todo o meu legado primeiro Pra depois fazer a A mudança semântica final ali Aí legal Vai valer a pena pra gente Tá? E quando a gente tiver mais sistemas aqui Né? Com semânticas Diferentes Que precisam se comunicar Tá? Também vai valer a pena Pra gente Usar esse padrão Vários, né? Eu preciso ter uma intermediária Pra fazer a migração Vai valer a pena também Beleza? Então eu acho que Dá pra gente concluir também Falando que Não é uma Uma mudança Simples Não é uma escolha simples Embora Você olha pro padrão aqui E você fala Cara Easy, né? Uma camadinha intermediária aqui Que faz O parse aqui De um lado pro outro Não é tão simples assim Esse parse aqui tem vários pontos Como a gente falou Comunicação Segurança Performance Tem que avaliar os requisitos Direitinho também Pra ver se a gente aplica ou não Né? Tem que planejar Eu diria que a palavra mágica Pra todo trabalho de arquitetura É um bom planejamento É desenhar bem É pensar no máximo De situações possíveis E gente Eu recomendo muito Que vocês se orientem Aos requisitos Tá? Isso aqui vai ajudar demais Vocês A saírem do outro lado Com as melhores decisões As decisões Que elas são mais aderentes Ao que você mais precisa Na sua empresa É um bom planejamento É um bom planejamento É um bom planejamento Um bom planejamento Assessor